Dando continuidade, né, a nossa aula de hoje, agora com a disciplina de matemática, vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir ele na página 2, tá? Visitando Pernambuco. O que é que essa unidade ela tá trazendo pra gente? Ela tá nos trazendo a adição, né, que nós já estudamos, mas agora ela vai trazer a adição com reagrupamento. Então ela vai dar uma introdução e na próxima aula nós vamos ver a adição com reagrupamento propriamente dita. Tá bom? Então vamos lá. Você realmente precisa comprar essas roupas? As roupas estão mais baratas na outra loja. Se eu comprar duas blusas e duas saias, quantas combinações diferentes vou poder fazer? O sorvete de uva custa R$12,00 e o de morango R$14,00. Aí nós estamos vendo aqui os valores das roupas, né, as blusas de 30, de 28, 25, né, aqui também, ó, de 28, de 18, de 15, depende. Então vamos lá. Para começo de conversa. As famílias de Emília, Anitta e Marina estão viajando juntas e vão viver muitas aventuras. Número 1. Você sabe para qual lugar as personagens foram viajar? O que observou para descobrir? 2. Na cena, Anitta está pensando em quantas combinações diferentes de roupa pode fazer ao comprar duas blusas e duas saias. Junte-se a um colega e responda a dúvida de Anitta. Então, nessa questão aí 2, né, vocês que estão em casa, vocês vão fazer junto com alguém em casa, certo? Quantas combinações será que ela consegue fazer? Aí nós estamos vendo aí, ó, bem-vindo a Recife, Pernambuco. Uma revistaria. Cartões postais, R$12,00. Lanche, R$37,00. Quanto tenho que pagar ao todo pelos lanches e sorvetes? Então, nós temos aqui. Marina comprou 3 cartões postais para enviar aos amigos. O valor estimado da compra é de R$30,00 a R$40,00, de R$25,00 a R$30,00 ou de R$40,00 a R$50,00. Preste atenção que logo acima aqui, ó, na cena, ele dá o valor do cartão postal. Então, cartões postais, R$12,00. Ela comprou 3,00. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão somar 3 vezes o número 12. Para poder achar de quanto a quanto ela vai gastar, tá bom? 4. Observe na cena a pergunta do pai de Emília. Junte-se a uma colega e responda. Qual é o valor total da compra de dois sorvetes e de dois lanches? Lembrando que o lanche, ele custa R$37,00. E o valor do sorvete? Vamos ver. Ele deu o valor do sorvete lá em cima, que se eu não estou enganada, é R$12,00 também. Ó, o sorvete de uva custa R$12,00 e o de morango R$14,00. Então, vocês vão fazer essa soma para poder achar. Só que o pai dela está com um de uva e um de morango. Então, um custou R$12,00 e outro R$14,00. Então, vocês vão fazer a continha e vão colocar nesse quadrinho aqui o valor total da compra. Certo? Estamos encerrando por hoje. Mais um dia. Te aguardo as atividades de vocês no grupo. Certo? Beijinhos e até amanhã. Tchau.